Fala aí galera, vindo de Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez mais um vídeo de BF5 Online, tamo aqui no mapa Narvik, na Noruega pra jogar aqui uma partidinha de conquista hoje, espero que vocês curtam o vídeo, deixa eu correr daqui porque já tem um tanque ali e o tanque tá metendo malha em todo mundo ali do meu time, então eu vou sair daqui que eu não tô afim de morrer não. Bom, e hoje tamo aqui de sniper porque o mano Isandro Neves pediu pra gente fazer uma partida inteira de sniper né, só que mano eu tô bem enferrujado de sniper, eu tô bem enferrujado no BF5 no geral na verdade e não sei o que a gente vai conseguir fazer aqui não hein, olha até esse cara aqui eu já errei, já começa errando o cara na frente mano. Ixi, tem mais um doidão ali ó, cadê ele? Ixi, eu vou correr, não deu, não deu. Ah, tá aí nessa fada, de ZH aquela snipinha show de bola cara, essa é uma arma que eu joguei pouco, mas é uma sniper que mata com dois tiros, mas ela tem um fire rate muito alto cara, muito alto, então ela fica bem roubadinha na verdade. Ah, perdendo a F ali? Vamos dar um ligo, vamos chegar aqui perto então, tentar, tentar dar aquela defendida. Ah, provavelmente o cara deve tá, deve tá pra dentro, ó o avião aí já ó, só que esse avião é aliado. Ixi, ó, 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 os caras lá, lá é distância lá mano, e beleza, e beleza, será que eu vou conseguir matar alguém com esse sniper hoje cara? Não é possível mano, vamos correr aqui pra frente, tentar encontrar um lugar bacana pra gente sniper o pessoal, não pra ficar parado. Mano, né, o bagulho é andar também. Como não acertou, mano, você tá louco? Ui, esse foi bonito, eu tava atirando meia hora no outro cara. Ixi, tem um cara aqui do lado, tem um cara aqui do lado. Mano, eu atirei muito no outro cara lá. Ah, você matou, beleza. Acabei matando um outro cara que não tinha nada a ver com a treta. Mano, tamo perdendo a F cara, achei o cara ali. Ué, o cara sumiu ou fugiu? Ixi, já nem sei. Eu não vou ficar parado aqui que o pessoal lá da... da D lá vai me sniper, né? Vocês estão ligados como é que o pessoal de lá é? Vai sniper o mapa inteiro dali também, o que vai fazer? Ó, achei um aqui. Ah, mano, ele virou muito, velho. Ó, esse aqui vai tomar. Ah, não acertei nem o tiro, tá de zoeira comigo, né? Esse aqui vai. Essa sniper aqui é a K98, se eu não me engano. Deixa eu ficar um pouquinho aqui. Cadê? Ah, daqui eu não tenho visão daquela parte, mas tenho visão dali, ó. Parece aí que vocês vão tomar chumbo, cara. Vocês vão tomar snipada. Vamos avançar aqui um pouquinho. Tem uns brother aqui já do pelotão. E sniper e... E outro de suporte, não sei com que arma tá, mas vamos pegar isso aqui pra... Pra progredir um pouquinho lá pra frente, lá. Porque ali tem umas tretas de sniper, show de bola. Mas tem um cara aqui ainda, cara. Onde que esse cara vai tá? Ó, matou o brother. Ele deve tá ali na frente. Ixi, ele deve tá certeza ali dentro. Deve ter corrido, matou o cara e correu. Porque viu que tá cheio de gente aqui. Hum, o pessoal pegou a D também, então vai ser interessante. Vamos progredir. Estamos perdendo a partida. Só que se a gente pegar mais um ali, a gente pode virar isso aqui. Ah, não, 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 não. Quem é que tá me atirando? Ixi, eu não sei nem quem tava me atirando, cara. Tô tentando visualizar daqui. Olha ali, um cara ali. Parece aí, mano. Um ali. Toma. Headshot maroto. Pra ficar esperto aí. Não sei se era você que tava me atirando, mas tomou chumbo igual, amigo. Mais um ali. Como não acerta, mano. Ah, mataram ele. O meu tiro era pra ter acertado. Eu acho que eu coloquei muito pra cima a mira e acabou errando. Ixi, ali tá cheio de brother. Cheio de colega. A D tá com a gente. Eu não sei porque vocês estão aí, então, não, hein. A gente tentando pegar a D? Não, até a B a gente tá pegando. Então vamos progredir mais aqui, ó. Vamos subir aqui na D. Na parte de cima aqui. Ali deve ter uma visão bacana. Da outra parte ali do mapa. Tentar sniper alguém daqui, então. Vamos ver. Tem ninguém aqui. Bom, tem gente. Ele tá embaixo, né. Daqui eu acerto ele. Olha ele ali. O cara sumiu, cara. Ele tá aí embaixo. Ele vai tentar subir aqui que eu tô ligado. Mas vocês matam ele aí. Eu não tô com vontade de ficar tretando com esse cara, não. Eu vou subir aqui pra sniper o pessoal à distância, ó. Ixi, tamo perdendo. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, velho. Não. Ué, não vi esse cara não, velho. Tá ali embaixo, ali, um bocadinho. Ixi, eu nasci com esse cara, mas o cara tá totalmente recuado. O cara tá lá pra trás, lá. Eu vou aqui pra frente. Inclusive, pessoal, se quiser pedir arma, escreve aí nos comentários que eu vou marcando e... E vou fazendo assim que possível. Beleza? Pedir qualquer arma aí que tiver no game. Esse game aqui é bem simples de desbloquear as armas. E depois que você... Que vai chegando as novas, mesmo que você não consiga desbloquear na hora, você pode comprar depois. Ah, mano. Caramba. Por muito pouco. Meu tiro chegou. O cara já tá morto já. Mas meu time tá pegando aqui de novo. Enquanto isso, vamos dar uma recarregada pra chegar aqui mais perto. É, obviamente, que o pessoal vai voltar aqui pra D depois. Como fizeram da outra vez. Só que eu vou subir lá de novo. Tô nem vendo. Subir aqui, ó. E tentar agora, sim, sniper o pessoal lá da A lá. Tem um cara ali. Tem um cara que pulou de paraquedas. Era um cara aquilo? Nem sei, mano. Parece que sim. Ixi, não. Não, 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 não. Olha. Olha eu já morrendo de novo. Ah, bonitinho aí. E de MG34, né, safado? Lipodado ali à distância. Ah, como... Eu amo, mano. Eu amo isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos nascer aonde? Vamos nascer aqui com esse cara de novo? Esse cara tá só aqui, mano. Esse cara tá... Tá defendendo... Defendendo essa casa que não tem nem bandeira. Ah, não tenho visão de nada. Eu não quero ficar aqui, não, mano. Tem um cara ali pra cima ali, tá ligado? Acho que o brother matou ele. Ah, sim. Estamos perdendo. Então, tomar um cuidado aqui pra não... Pra não morrer. Deixa eu ver ninguém pra cá. Deixa eu correr. Deve dar uma corridinha máxima pra aqui. Ó, tem gente ali em cima. Errei. Ah, deu ajuda de supressão, pelo menos. Ah, meu time já tá pegando aqui de novo. Porque meu time é brabo nas capturas. Na verdade, tá bem... Empatado aí. Aí, sobe lá, mano. Se você tá com arma, melhor pra... Pra essa distância. Ixi, o cara morreu. Tem gente aqui. Tem gente aqui em cima. Ah, tá de zoeira, mano. Taca a granada. Granada volta. Ó, maravilha, não? Tinha um cara... Vem aqui. Você matou ele? Ah, matou. Beleza. Tamo, tecnicamente, dentro da bandeira. Tem um cara aqui. Mataram? Como não acerta o cara, mano? Ah, velho. Que personagem burro, na moral, velho. O cara aqui. Cadê o cara? Ah, tem um aqui, ó. Que pistola é essa que eu tô, mano? Na moral. Não mata ninguém essa bosta. Mano, essa pistola não é ruim, não. Só que não tá matando ninguém essa bosta. Vamos pôr esse aqui, ó. É uma visão. Então, aí sim é útil. Mataram? Boa. Nossa, vocês tão tacando fogo onde, velho? Vocês tão maluco? Tem ninguém aqui. Ah, os caras devem estar ali pro outro lado de novo. Eu não vou parar lá, não, que eu vou morrer. Ó o cara ali em cima, ó. Ah, não foi headshot como, velho? Ô, me explica aí, jogo. Matou o cara? Boa. Matou nada. O cara tá lá ainda. Ixi, saiu voando. Tirou um ragdoll mesmo. Mas tem alguém nascer ainda, velho. Eu não sei onde vocês não vão sair daqui, né? Ali tem um cara correndo por... Cadê o cara? Ali, ó. Toma, headshot. Eu vou tentar correr um pouquinho mais, cara. Eu tô ficando recuado e tô... Eu não tô matando ninguém, mano. Vamos tentar correr um pouquinho mais aqui, vai. Aqui na D a gente pegou de novo, mas não tem ninguém lá. Ah, tem um cara correndo ali, ó. Ó, aqui em cima chegou um pessoal. Acertei um. Matou o cara ali que eu acertei. Boa. Acertei esse cara aqui. Ah, não acertou aqui. Ele tá de zoeira. Vai, carrega aí rapidinho. Carrega aí rapidinho. O pessoal tá... Nossa, mano. O pessoal tá tudo ali, ó. Estão pegando, né? Acertei você. Tô acertando geral, cara. Vocês tão vendo que eu tô acertando todo mundo, mas não tô matando ninguém. Não, não, não. Deixa eu sair daqui, vai. Carregar pra eu vir mais pra cá. Não, essas bombas aí é o quê? Ah, então que é avião aliado. Então tá sussa. Então tá sussa. É, acho que lá em cima eu tava com uma visão melhor mesmo. Aqui da D. O pessoal saiu fora, não. Tem gente pra cá ainda. Ó, o cara aqui. Toma. Levamos um. Tamo defendendo estrategicamente isso daqui, né? Nós sniper daqui a curta distância mesmo, mas... Mas tá funcionando. Ah, não acertou. Mentira, jogo. Acertamos aquele. Como não matou ele, mano. Meu segundo tiro era pra ter acertado. Muito mais da hora. Ah, vou morrer. Aê, boa. Matou o cara. Show de bola. Show de bola. Tem um cara ali em cima, cara. Vocês têm que tomar cuidado aí. Senão eu vou morrer, mano. Os caras daí de cima tem visão plena aqui de baixo aqui. Ah, não. Ó as bombas. Vixe, o pessoal daqui acabou. É muito mais da hora jogar andando mesmo. Acabei de ver isso. Mesmo que você esteja de sniper. Então aí, vamos atacar a B agora? Vamos lá, vamos lá. Dá aquela bisolhada à distância. Se tiver alguém ali, eu não tô vendo. Já tomei uma snipada ali do outro lado. Não, tem um pessoal já indo pra cá, ó. Meu time. Meu time é brabo nas capturas. Hum, tem gente ali embaixo. Se bem que eu tô com medo de prosseguir pra ali e tomar tiro pelas costas. Que não é nada legal. Deixa eu pegar essa vida aqui. Sempre importante ter uma curinha extra. Toma. Eu tava calibrando. Eu tava calibrando certinho, tentando pegar o caimento. O certo da bala pra dar um headshot. Acabei acertando, hein? Ah, isso. Ixi, agora deu ruim. O pessoal tá ali do outro lado. Deixa eu pegar um cover aqui e tentar acertar eles. Olha, um. Ah, tá de sniper também, né? Safado. Ah, não, 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 não. Pô, tô tretando com o cara aqui. Tu vem se trometer? Tade zoeira. Bagulho, tamo tretando aqui, ó. Briga, briga direta. Ai, vem, tem que vir um avião. Um avião, obviamente. Brigada aí, mano. Até avião se intrometendo na fight aqui, mano. Que... Que bosta é? Olha isso, mano. Ô, eu tô aqui tretando com os caras aqui, velho. Você é maluco, mano. Deixa eu... Ah, não vou ficar aqui, não. Os caras não tão respeitando a treta aqui? É, nem o ei, então. Que eu vou nascer com esse cara aqui. Esse cara protege essa daqui como ninguém, cara. Eu quero ver vocês encontrar aí um... Uma pessoa que proteja mais uma casa que não seja uma bandeira do que esse cara. Vocês não conseguem, mano. Tá difícil demais. Pessoas únicas. Alguém pra cá... Mano, eles estavam pegando a E ali, mas acho que os caras vazaram. Isso sim. Eu vou avançar por aqui, por esse lado. Pegamos várias bandeiras. Apesar de eu não ter matado muito, estamos em nono lugar aí. Questão de pontos. É, estão me acertando. Anyway. Os caras estão aí na frente, velho. Os caras estão aí na frente. Meu time tá ali, ó. Só pegar o cara. Toma. Cadê seu amiguinho agora? Deixa eu carregar aqui, porque se eu errar não vai dar pra matar ele não, hein. Não é aquilo, né? Não. É, vocês estavam aí. Eu vi que tinha dois. Um correu. Consegui acertar o outro. Mas o outro correu mesmo, hein. Cadê o outro? Deixa eu ver. Aquele não tá. Ele correu mesmo. Tá lá pro outro lado. Tem um cara aqui. Cadê ele? Vixe, eu tô muito exposto aqui, né. Deixa eu correr aqui pra trás dessas árvores aqui. Como, mano? O meu tava perfeito, velho. Boa. Matou o cara, mas tinha outro aqui. Ah, mano. De novo esse cara de ZH. Mas esse cara é chato, velho. Ele não deixa eu tretar com os outros em paz e ele vem me sniper. Ah, não acerto o cara, mano. Toma aí. Não vai morrer, mas vai tomar tiro. Agora morreu. Deixa eu carregar aqui enquanto isso. Tem gente ali na nau. Ó. Não, aquele... Aquele cara tá morto. Mas tem gente pra lá que eu tô ligado. Vixe, tem um cara aqui, mano. Vai, mano. Me dá visão aí do lugar. Toma. Tava buscando um headshot, mas o cara foi subindo ali. Não consegui pegar, mas... Mas caiu com uma balita só. Isso aí é o que vale, né. Vixe, ó. Ó as bombas. Ali ninguém. Vamos dar uma avançada aqui junto com esse mano. Será que se eu subir aqui onde aquele cara tava subindo vai dar bom? Vixe, tem um cara aqui embaixo, mano. Pula, boneco. Você é burro, mano. Caraca. Ainda acertei ainda, ó. Pô, o cara não sobe e não pula. Decide, mano. Acertei. Ah, mataram. Ah, mano. Deixa eu sniper o cara ali quieto, mano. Vixe, eu nasci aqui. Tem um cara aqui na frente. Acertei ele, mas... O cara tá lá. Tem muita gente. Mano, tem muita gente ali. Deixa eu sair daqui, vai. Eu vou morrer, mano. Sai daí, sai daí. Vai, corre. Pior que tem uns caras que ficam do outro lado lá. E aí os caras vão me sniper também. Ah, não deu nem pra levar um, velho. Sai daí. Deixa eu andar, cara. Vai, treta. Treta de sniper justo. Não, ó, ó. Você não tá respeitando as regras, velho. Eu tô errando os tiros tudo também. Toma. Toma. Pra finalizar. Errei tudo, mas tem que contar um headshotzinho pra... Vamos pensar. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Toma. Quando é pra ser headshot, não é, né? Ah, não deu tempo. Essa arma é lenta. Ela tem um dano muito bom, mas... Uma arma lenta do caramba também. Como não acerta, mano. Toma aí. Vamos avançar aqui pra nesse finalzinho de partida eu tentar levar mais alguém aí. Mais algum franguinho na sniper. Tem um cara nessa direção, ó. Ah, ele tá naquela casinha. Já tinha um cara que me acertou daquela casinha. Há um tempo atrás. O cara deve estar até lá. Até agora lá. Tem um brother ali. Eu acho que o brother conseguiu levar ele. Toma. Haha, trouxão. Headshot. Ixi, tem mais um. Tem mais um. Pera aí, pera aí que eu tô sem vida. Pera aí que eu tô sem vida. Vocês precisam me ajudar aqui, pô. Eu não sei onde o cara tá, não. Boa. Não, ó. Ó, ó. Ó esses caras. Deixa eu sair daqui, vacilão. Vai sniper outro, velho. Ixi, só o pessoal do time ali. Aqui tem gente, ó. Você tá vendo ele, velho? Acho que ele tá atrás da plataforma ali. Mas aqui tem um, ó. Sai do meio aí. E vai acabar, cara. Vai acabar. Eu vou tentar ir aqui pra frente. Acerta um. Tem que ter dois, né? Tem que sempre ter dois. Você tá sozinho, ganha a eliminação aí, pelo menos. Não vai adiantar de nada, mas tudo bem. Bom, é isso aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, snipamos aqui, marromena, né? Tô bem enferrujado na sniper. Andei jogando bastante outros FPS, né? Não jogando tanto BF5 e a gente piora, né? É normal. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.